Nós queremos melhorar a vida das pessoas. Em poucas palavras, eu diria que esse é o objetivo de uma cidade inteligente. Mas para isso é importante que os cidadãos possam explicar exatamente o que eles querem, em que tipo de cidade querem viver. Então, começa o processo e podemos projetar uma cidade com base nessas necessidades. Suponha que você é o prefeito de uma cidade e deseja torná-lo uma cidade inteligente. É preciso observar os seguintes pontos. Primeiro, a cidade deve estar digitalmente conectada. Para isso é preciso coletar dados, por meio de sensores, por exemplo, em carros ou em semáforos, para monitorar o tráfego. Ou ter estações de medição espalhadas pela cidade toda, para determinar o nível de poluição do ar. Em uma cidade inteligente, há em grande parte a combinação dos diferentes sistemas urbanos. Na maioria das vezes, isso significa sistemas de mobilidade, habitacionais, administrativos, energéticos, educacionais e assim por diante. Qualquer coisa que afete o cotidiano dos cidadãos pode ser digitalizada. Mas somente reunir esses dados todos não é suficiente. Eles precisam ser processados, analisados. Então, a partir dessas informações, é possível achar soluções inteligentes para a cidade, como postes de luz que acendem quando alguém se aproxima, ou restrições automáticas de tráfego quando a poluição estiver muito elevada. De acordo com o ranking feito pela consultoria Urban Systems, ano passado, a cidade inteligente brasileira que mais se destacou foi Curitiba. E a gente vai conversar com o Fabrício Zanini, do Instituto Brasileiro das Cidades Inteligentes. Fabrício, muito obrigado pela sua participação aqui no Futurando. Então, quer dizer que o Brasil tem evoluído bastante nesse sentido. Olá, Maurício, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Sim, o Brasil tem evoluído. As cidades, na última década, têm focado muito nessa questão da transformação. As prefeituras, os governos, eles estão percebendo que a tecnologia realmente é um pilar de transformação e estão buscando constantemente evoluir. A gente tem vários exemplos no Brasil, vários exemplos positivos, na qual a tecnologia e a transformação da cidade em uma cidade mais inteligente têm proporcionado a evolução da cidade, um benefício direto ao cidadão e a criação de um ecossistema positivo de inovação e de transformação da economia e das cidades como um todo no Brasil. Agora, Fabrício, quando a gente fala de cidade inteligente, tem muitos perfis, né? Uma cidade que é considerada inteligente porque investe no verde, porque investe na tecnologia. O que eu queria saber de você é qual o perfil da cidade inteligente brasileira? O que caracteriza a cidade inteligente no Brasil? No Brasil, eu posso citar o exemplo de Curitiba, que há mais de 20 anos tem se despontado com uma cidade que inova, uma cidade que traz ideias e que proporciona à sua população não só uma mobilidade melhor, né? Então, Curitiba tem um exemplo de transporte público diferenciado a nível da América Latina, tem um sistema que a gente chama de sistema 156, que faz uma relação direta com o cidadão, onde o cidadão pode não só abrir chamados, coletar informações, interagir de uma forma inteligente junto à cidade como um todo, proporcionando uma manutenção melhor, uma diretriz melhor dos novos investimentos que a cidade tem que fazer ao longo da sua existência. Além da questão da participação do cidadão, a gente tem um exemplo muito forte aqui em Curitiba, que é a questão da saúde, onde a gente tem mais de 150 locais que atendem a população e hoje a população não só tem um prontuado eletrônico, mas ela interage através de um aplicativo mobile, verificando a sua carteira de vacinação, agendando horários, proporcionando realmente uma relação inteligente da população com o sistema de saúde da cidade. Muito obrigado, Fabrício, mais uma vez pela participação aqui no Futuranda, e a gente torce para ver muitas outras cidades se destacando nesse ranking nos próximos anos. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.